Oi gente, eu vou começar a preparar minha pele com esse primer da L'Oreal e depois eu vim com minha base da MAC Studio Fix Fluid na cor NC20. Nessa maquiagem eu optei por começar fazendo a pele primeiro, porque como o olho é mais simples, não é tão elaborado, então dá pra fazer a pele sem eu ter que me preocupar em estragar ela. Essa maquiagem é bem simples, vocês vão ver que ela é bem rápida também, bem fácil de fazer. E como ela tem esse efeito de abrir mais o olhar, de iluminar bem o olhar, eu acho que ela fica perfeita pra quem tem olhos pequenos e também pra quem tem aqueles olhos com aspecto de cansados, já que ela disfarça bem iluminando essa área. Eu tô terminando de aplicar minha base e antes que eu me esqueça, gente, eu queria pedir pra vocês curtirem o vídeo, porque me ajuda muito na divulgação do canal. Obrigada desde já. Bom, como corretivo hoje eu vou utilizar o meu Pro Longwear da MAC na cor NC20 e vou aplicar naquele formato de sempre, triangular, que atalha a iluminidade pra área dos olhos e disfarça as olheiras. E vou esparar com a minha esponjinha da Belize úmida. Úmida. Com batidinhas, sempre pressionando contra a pele. Bom, gente, depois de espalhar bem meu corretivo, eu vou vir com o meu pozinho da Elf, que por sinal está acabando, infelizmente. E vou selar esse corretivo com um pincelzinho menor. Bom, depois disso eu vou vir com o meu corretivo da Natura Aquarela, na cor bege claro. E vou iluminar o centro do meu rosto, primeiro na testa, depois no centro do nariz, acima da boca e no queixo. E também vou espalhar esse corretivo com a minha esponjinha da Belize úmida. Não tem melhor forma de espalhar corretivo do que essa esponja, gente, sério. Ela é muito boa. Depois disso eu vou vir com o meu pó translúcido da Candice Berenice e vou aplicar em todo o meu rosto com um pincelzinho de pó maior. Depois disso eu vou corrigir minhas sobrancelhas com essa pastinha da MAC que se chama Fluid Line Brow Gel Creamy. E a cor que eu uso se chama Dirty Blonde. Eu vou aplicar como sempre com um pincelzinho chanfrado, começando pelo final e depois indo para o começo, com o que sobra no pincel. Gente, qualquer dúvida ou sugestões vocês podem deixar aqui nos comentários, que eu vou ler e responder vocês com muito carinho. Depois de corrigir minhas sobrancelhas, eu vou começar a fazer minha maquiagem dos olhos. E a primeira sombra que eu vou usar é a minha sombra preferida de transição, que é a Peach Smoothie da Makeup Geek, que é um tom de laranjinha mais claro. E vou esfumar em todo o meu côncavo com um pincel de esfumar, bem grandão. Depois eu vou vir com essa sombra que se chama Cravo Opaco da Contém 1 grama. Eu também amo essa sombra, gente, ela é muito boa. E vou aplicar no meu cantinho externo e também vou levar essa sombra para o meu côncavo, esfumando bem tanto o canto externo quanto o côncavo, que é para ficar sem nenhuma marcação. Depois disso, eu vou vir com a minha paleta Naked 2 da Urban Decay e vou usar a sombra Bulti Call, que é um beige clarinho com cintilance. E vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel até encontrar com aquele marrom que a gente tinha colocado antes no canto externo. E depois eu vou voltar com o meu pincel e esfumar e vou esfumar tudo. Para fazer o delineado hoje, eu vou usar essa canetinha da Maybelline, que se chama Massa Precise. E eu vou fazer o delineado mais fino que eu consegui fazer na minha vida, que é até esquisito porque eu amo meus delineados poderosos e gatinhos. Mas hoje, o foco da maquiagem vai ser os cílios postiços que eu vou usar. Então, o delineado vai ser mesmo só para cobrir a base dos cílios. Para iluminar abaixo das minhas sobrancelhas, eu vou pegar essa sombra beige clara que vem nessa paletinha da NYX e vou aplicar com um pincelzinho de cerdas naturais. A máscara de cílios hoje, adivinha? É a da Eudora. E eu vou aplicar nos meus cílios superiores para preparar meus cílios para receber meus cílios postiços. Quantos cílios em uma frase só, né? Só que antes de aplicar meus cílios, eu vou botar com aquela sombra cravo opaco da Contém 1 grama e vou aplicar ela com um pincelzinho lápis na minha pálpebra inferior, que é para começar o esfumado nessa área. Depois eu vim com uma sombra marrom mais escura, que se chama Cépia Opaco, também da Contém 1 grama. E com um pincelzinho de precisão, eu vou aplicar só da metade do olho para fora. E depois eu vou voltar com meu pincelzinho lápis e vou esfumar tudo. Esse esfumado só da metade do olho para fora, aumenta bastante o olhar. E isso combinado com a iluminação que a gente vai fazer agora no canto interno, vai aumentar ainda mais a impressão de que o nosso olho é maior. Eu peguei aquela mesma sombra que a gente aplicou abaixo da sobrancelha e vou aplicar bastante, com vontade mesmo, no meu cantinho interno, levando até a metade da minha pálpebra inferior. Depois eu vim com meu lápis bege da Contém 1 grama, ou pele, e vou aplicar na minha linha d'água, dando a impressão mais uma vez de que meu olho é maior. Gente, hoje é especial para quem tem olhos pequenos. Para finalizar a parte de baixo dos olhos, eu vou vim com a minha máscara de cílios e vou aplicar os meus cílios inferiores. E finalmente, a gente vai vir agora com a estrela do show dessa maquiagem, que é o meu cílios postiços favorito da vida, que são o Iconic da House of Lashes. Gente, se eu pudesse, eu comprava um estoque desses cílios para eu usar o resto da minha vida, só eles, porque eles são lindos. Olha o efeito que ele dá, só ele faz a maquiagem. Enfim, vamos correr, porque eu já estou fazendo meu contorno. Hoje eu estou usando o meu pó 09 da Vult como contorno, nos lugares de sempre, que são nas bochechas, na testa, na mandíbula, que eu aprendi que o nome disso é mandíbula e não maxilar, e no meu nariz. Gente, falei tão rápido que sobrou tempo. Bom, como blush hoje eu vou usar o blush Rockateur da Benefit, vou aplicar nas minhas maçãs, com um pincelzinho de blush. E para iluminar, eu vou usar o meu iluminador da MAC, o Soft and Gentle, e vou aplicar acima das maçãs, nas têmporas, no arco do cupido e um pouquinho no nariz, para acentuar o nosso contorno. Gente, essa maquiagem combina com qualquer batom, qualquer cor de batom, mas eu não me contentei só com cílios poderosos e resolvi usar um batom poderoso também. Esse é o Morgana, da coleção da Bruna Tavares para T-Blogs. E, gente, se vocês ainda não viram, essa é a mesma maquiagem que eu usei no vídeo, que eu fiz a resenha desses batons. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo. E a maquiagem está pronta. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês tenham aproveitado essas dicas que eu dei. E se vocês resolverem fazer essa maquiagem, não se esquece de voltar aqui para me contar. Muito obrigada por assistirem, um beijo e até a próxima!